Bom, eu estou aqui para ter uma review de dois mangás one shot No caso, The Wedding Eve, da Holdo Rosumi, publicado pela Panini E Satoshi Kon Opus, também publicado pela Panini No caso, feito pela Satoshi Kon E ele foi dividido em dois volumes, mas a ideia é que é one shot mesmo Quando estamos falando do Opus, vamos falar um pouquinho da edição, que é bem simples Então ela tem capa cartonada, quatro páginas coloridas na frente Na frente não, no começo, na verdade Com esse papel cuché, eu acho que é cuché, eu não lembro exatamente o nome Mas é... se não for cuché é parecido, mas é esse brilhante, assim Não brilhante, ele reflete Eu achei bem legal, dá um toque legal no começo Depois esse papel jornal, tá? A única coisa é que o volume 2, ele não vem... ele só vem com uma página só Uma folha, né? Não é igual o outro E aí depois já vai para o próprio jornal Mas não estraga nada não, tranquilo A questão da história, ele vai estar contando a vida do Nagai Que é um escritor de mangá, deixa eu ver se eu acho Uma cena dele aqui Aí tá ele aqui, o Nagai Ele é um escritor de mangá, né? Viveu a vida dele, tá correndo atrás de entregar o mangá dele e tal E aí acontecem algumas coisas Que eu não vou dizer, mas acontecem algumas coisas E ele entra dentro do mangá dele Né? Basicamente E aí é muito legal, cara É... eu não vou aprofundar muito Mas a trama em geral é essa É ele entrando no mangá dele E ele encontra com os personagens que ele criou Só que aí ele, tipo, ele sabe tudo deles Porque ele criou Só que eles não sabem nada dele Ele tem essa interação e é muito massa Interação com o mundo também, né? Porque ele que criou aquele mundo E, cara, é muito louco E aí ele não sabe se é um sonho Se isso tá acontecendo de verdade e tal E tem umas coisas... Cara, eu gostei bastante mesmo Ele tem os elementos daquelas histórias de viagem no tempo Assim, efeito borboleta E umas coisas assim Eu achei muito massa mesmo E, cara Com certeza vale muito a pena pegar esse aqui, cara De verdade É... Nossa Vale muito a pena O traço é muito, muito, muito bom Tratou-de-con Gostei bastante Foi a primeira história Eu já queria ter pego um outro mangá dele Mas eu não tive oportunidade ainda Então é só que eu gostei Na primeira história que eu li dele E eu gostei bastante, cara O traço dele eu achei muito massa É um traço bem diferente, sim Eu achei bem legal Vou pegar algumas cenas aqui E... É... Acho que em geral é isso Ah, eu esqueci de falar o preço, né O preço de capa dele tá R$13,90 Do... Dois também É... Eu comprei no site da Panini Porque ele tava fora de estoque Eu não tava achando isso aqui Em lugar nenhum Só a versão americana Que tava muito cara E eu consegui achar Quer dizer, não é que eu consegui achar, né A Panini botou de volta No estoque do site deles E... Eu comprei lá Tava acho que R$8,40 Mais ou menos Não lembro exatamente R$8,00 Alguma coisa Os dois volumes Eu já aproveitei E comprei E... É... Vale muito a pena É um mangá sensacional E... Cara, ele é até um pouco viajado No final Ele tem umas ideias meio loucas Assim Pra quem curte Acho que vale muito a pena Com certeza É um mangá muito bom Mas é isso Vamos agora pro The Wedding Eve Tá Então Tá aqui The Wedding Eve Como eu falei Publicado pela Panini E... Fala pela edição É... Tem a capa cartonada Simples Com orelhas E papel offset Né, papel branco Só que ele é meio durinho Na... Colagem dele Às vezes fica meio ruim De foliar assim Mas de boa Aqui a orelha E é isso Pelo preço de capa De R$15,90 Eu comprei ele Numa livraria Então paguei preço de capa Mas acho que Não tá muito difícil Deixar ele não Né Como eu falei Assim como o Opus Os dois estão Já faz um tempo Que eles foram lançados Então não tá super fácil De achar Mas você ainda consegue Achar tranquilo Se eu não me engano Eu vi ele vendendo No site da Amora Bookstore E também na Amazon Só que tava um pouquinho Mais caro na Amazon Mas ainda assim Não é muito difícil De achar não Ou você pode achar Usado também É tranquilo Agora em questão Da história É... Eu gostei muito Muito, muito Muito mesmo Eu não esperava Assim Eu gostei bastante E... Acho que é isso Eu não posso falar muito Porque o que acontece Ele fala aqui A véspera do casamento E outros contos Então basicamente São seis contos Que são muito Muito, muito Muito bonitos mesmo É... Acho que eu falei Muito Muitos Muito Mas São contos bonitos Basicamente E... Cara Eu gostei bastante Não é nada assim Super Assim Mas são os contos Interessantes É bem divertido de ler Bem tranquilo Eu li rapidinho também Super gostoso De ler ele E... É... Acho que é isso A história Como eu falei Eu não posso falar muito Ele fala aqui na sinopse Né A véspera do casamento Outros cinco belos E emocionantes contos Artisticamente imbuídos De lirismo Fascínio E vivacidade Então assim Basicamente são contos Bonitos Tá É... E o traço Não sei se é do Ou da Ou zoom Muito bonito também É meio realista Assim E acho que combina Com a história Né Por ser uma história Mais... Ah... Assim Com emoções E emoções E tal Assim Eu achei bem legal E o traço Combinou bastante Tá Acho que em geral é isso Recomendo com certeza Olha muito a pena Opa Você tá vendo É meio duro de segurar Aí às vezes vai tudo junto Mas é isso The Wedding Eve E Opus Dois mangás Sensacionais Muito bom Conchote Tranquilinho de ler Recomendo E... É isso Valeu